Olá a todos e a todas, meu nome é Mariana Vilela, eu sou professora da Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público, a SBDP, e fui convidada pela Escola de Governo do Estado de São Paulo, a EGESP, a conduzir essa entrevista. A entrevista é parte do programa de formação, capacitação e desenvolvimento dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Hoje a gente vai conversar sobre temas muito importantes para quem está nesse processo de formação, tais como princípios da administração pública, conceitos e funções do Estado Democrático de Direito e como gestores e gestoras podem atuar para uma política pública mais eficiente que atenda os interesses da população. Quem vai conversar com a gente sobre esses temas muito importantes é o professor Carlos Ari Sundfeld, que já é conhecido de todos vocês e a quem eu agradeço muito a presença hoje. O professor Carlos Ari é professor titular e um dos fundadores da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, foi professor da PUC de São Paulo, procurador do Estado, é advogado e presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público. Professor, muito obrigado pela presença do senhor hoje. Muito bom conversar sobre direito, que é o que nos une aqui e a administração pública. Professor, como eu estava falando, esse é um módulo introdutório na formação dos servidores do Estado de São Paulo. E um dos objetivos dessa formação é trazer conceitos que são muito importantes no dia a dia dos servidores, mas que muitas vezes são abstratos, que não são muito claros como eles impactam no dia a dia dos servidores. Um deles é o Estado Democrático de Direito. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é essa. Quando a gente diz que vive no Estado Democrático de Direito, isso significa que todas as questões estão dadas pelas normas? Qual é o espaço da política no Estado Democrático de Direito? É muito importante quem trabalha no poder público saber a vinculação que ele tem com as normas. Por quê? Porque o Estado é organizado por uma Constituição. A Constituição está no topo da ordem jurídica e ela estabelece as grandes normas, os princípios e tem até algumas regras em matéria de administração pública importantes. Mas, abaixo da Constituição, vem as leis. E são muitas as leis que tratam dos vários segmentos da administração pública. Em alguns casos, as normas são mais detalhadas. Então, por exemplo, em matéria tributária, e muitos que nos assistem vão trabalhar com matéria tributária, é comum que as normas sejam bastante precisas. Em matéria de pessoal, de política de pessoal, direitos, vantagens, remuneração, é comum também que as regras legais deixem pouco espaço para se fazer algo que não identificar se é o caso de aplicar aquela regra, que é uma regra já bem determinada. Mas essa não é a realidade geral da administração pública. O servidor público tem um espaço de criação, que é orientado pelas normas. Então, as normas estão na base de tudo o que ele faz. Mas muitas normas, por exemplo, em matéria de políticas de saúde, o que elas fazem é estabelecer balizamentos que depois vão ser utilizados para a construção das decisões nos casos concretos. Porque as situações são muito variadas na administração. As administrações, mesmo numa área de saúde, que parece que é homogênea, elas enfrentam realidades diferentes nos vários bairros, nas várias cidades. E os servidores têm que, baseando-se nessa grande ordem jurídica, nesses grandes princípios, nas normas fundamentais, mas também nas balizas legais, construir a solução dos casos concretos. Esse é o desafio da função pública. É não perder de vista os limites legais e as orientações legais, mas construir no espaço da legislação as soluções que são necessárias. Então, adaptar o direito às grandes pretensões do direito, às demandas concretas, esse é o desafio do gestor público. O direito não é fácil, exige um trabalho de compreensão das normas. As normas podem ser complicadas. Para quem não é da área do direito, pode parecer muito abstrato. Os juristas, como eu, muitas vezes falam uma linguagem que ninguém compreende, mas eu sempre digo àqueles que não são especialistas em direito. Podem acreditar que os juristas são capazes de falar mais fácil. Você precisa cobrar, precisa cobrar deles. Quer dizer, é preciso que vocês se apropriem das normas para poder usar o espaço de criação que vocês têm que, afinal de contas, fazer. A criação é com vocês a partir das balizas normativas. Isso é o Estado de Direito e é o que a democracia propõe, que no Estado de Direito as normas regulem a ação do Estado, quer dizer, dêem a moldura da ação do Estado, mas que a política, o espaço da política consiga atender as demandas do dia a dia. É isso. Obrigada, professor. E um dos temas que as normas do Estado Democrático de Direito regula é a divisão de competências entre os poderes. Falo aqui do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Estudiosos do Estado brasileiro têm dito que, historicamente, houve um protagonismo do Poder Executivo, muitas vezes em detrimento do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Mais recentemente, porém, estudos têm apontado que é o Poder Judiciário e os órgãos de controle que têm tomado protagonismo e, muitas vezes, tomado decisões que deveriam ser trabalhadas nos órgãos representativos da população, o Executivo e o Legislativo. Quem é o protagonista? Existe um protagonista? E, principalmente, como que o servidor público do Estado de São Paulo, como que esse tema impacta na vida dele e no dia a dia das atividades do serviço público? Pois é, Mariana. Mudou muito a administração pública brasileira nos últimos 40 anos. Por que ela mudou? Em primeiro lugar, porque o Brasil se democratizou. E democratizar significa colocar as instituições a funcionar, as várias instituições. E o Estado não é composto só de Poder Executivo. Ele é composto do Poder Legislativo, que também faz interferências. São aprovadas leis que vão mudando pontualmente, nem sempre de modo bom, as políticas, as ações e a organização do Estado. Mas também os órgãos de controle em sentido amplo. Poder Judiciário, o Ministério Público tem a função de provocar o Poder Judiciário, Defensoria Pública, o Controle de Contas, que no Brasil está na mão dos Tribunais de Contas, Nacional, Federal, que é o TCU, e os Tribunais de Contas dos Estados. Então, nós temos um conjunto de órgãos que formam as instituições brasileiras. E todos eles têm um certo espaço de autonomia. E os órgãos de controle têm um espaço de interferência na administração pública. A maior máquina do Estado é, sem dúvida nenhuma, a administração pública, aquilo que está ligado ao Poder Executivo. Não só a administração direta, mas também as autarquias, as fundações, as empresas estatais. Essa é a maior máquina que aplica a maior parte dos recursos. Acontece que as grandes decisões são muito impactadas, seja pelas interferências políticas do Poder Legislativo, que, por exemplo, aprovam o orçamento todo ano. Isso tem um impacto enorme. Seja depois as discussões sobre a aplicação do orçamento nos Tribunais de Contas e depois as ações judiciais que são propostas pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelos particulares em geral, e que fazem com que os juízes decidam sobre matéria pública o tempo todo. Numa democracia, as instituições funcionam mais. E os cidadãos e as associações representativas vão aos poderes do Estado para questionar. E não é fácil. Não é fácil ser gestor público numa democracia. Por quê? Porque é preciso ter um pouco de paciência cívica, democrática, com o funcionamento de todos esses órgãos. E existe um desafio do gestor contemporâneo, que é tentar recuperar um pouco da ideia de autonomia da administração pública. Nessas primeiras décadas da redemocratização, nós vivemos um grande entusiasmo por ampliar a atuação do Poder Judiciário, por exemplo. Isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Uma interferência sistemática de decisões individuais, de juízes pulverizados. Em matéria de medicamentos, quer dizer, quais são os medicamentos que o SUS vai entregar para a população, pode ter um efeito muito negativo. Por quê? Porque pode haver um problema de divisão de recursos. O orçamento público não é infinito. E os gestores públicos, aqueles que estão na administração pública, eles têm que ser capazes de lutar pelo espaço de autonomia da administração. Perante o Poder Judiciário, inclusive. Mas como fazer isso? Simplesmente negar que o Poder Judiciário possa conhecer ações em matéria de medicamentos, não é a postura adequada. Mas é defender perante o Poder Judiciário as políticas da administração pública, mostrando a sua base e mostrando a importância de os gestores públicos terem autonomia. Então, por exemplo, de se respeitar as decisões tomadas por órgãos técnicos, administrativos, nessa matéria difícil que é dividir recursos escassos para dar medicamentos para os males, que são muitos e que demandam recursos. Então, esse é o desafio, eu diria, do gestor público do Estado de São Paulo, hoje, ligado à administração pública. É saber conviver com todas essas demandas, essas provocações, e saber defender diante dos órgãos de controle as suas decisões e o espaço de autonomia de deliberação da administração pública. E, claro, fazer bom uso dela. Eu acho que nós temos que conquistar novamente um equilíbrio que talvez nós tenhamos perdido aqui e ali. Então, essa é uma grande tarefa para o gestor público contemporâneo. Professor, falando nesse desafio do equilíbrio, desequilíbrio entre os poderes, eu quero trazer o tema do federalismo. Nesse caso, a gente está falando de uma disputa ou de uma necessidade de equilíbrio não entre poder executivo, legislativo e judiciário, mas entre os entes federativos, União, Estado e Municípios. E, falando em saúde, tema que o senhor trouxe, a pandemia de Covid-19, ela nos colocou diante de um conflito aberto entre os entes federativos. Muitas vezes, os servidores públicos e até a população em geral se viu diante de decisões contraditórias tomadas pelos poderes executivos da União, dos Estados e dos Municípios. E isso, por um lado, trouxe muita insegurança nas decisões públicas sobre como proteger a população. Por outro lado, há quem diga que existe uma disputa saudável, uma tensão saudável entre os poderes. Por exemplo, na hora de decidir aonde alocar recursos, aonde investir mais recursos para proteger a população. O caso da vacina, por exemplo, é um exemplo dessa corrida entre os entes federativos para melhor atender os interesses da população. Isso que a gente assistiu e a gente ainda assiste ao longo da pandemia é um reflexo de uma tensão natural no federalismo ou existe um problema no estado federativo brasileiro? Eu acho que você apontou dois lados verdadeiros ou duas respostas verdadeiras para o problema federativo. De um lado, dividir o estado brasileiro em três níveis autônomos, União, Estados, são muitos, e Municípios, são milhares, é uma estratégia para tentar garantir um pouco de coesão, é a União, o Estado, e permitir que se atenda pulverizadamente, mais próximo da população, com autoridades lá mais próximas, inclusive eleitas, as peculiaridades que têm os municípios e mesmo os estados. E é claro que, ao fazer essa divisão, se cria tensões, pode haver conflitos. Como é que nós vamos, pensando no gestor público, no servidor público, lidar com esses desafios? Em primeiro lugar, é preciso acreditar na importância de respeitar os espaços institucionais da União, dos estados e dos municípios. Nem sempre a divisão é clara e nem sempre a autoridade federal está disposta a respeitar a autonomia necessária do gestor estadual. Então, pode haver uma tensão, por muitas razões, às vezes políticas, às vezes divergência técnica. E é preciso que o gestor público, que está ligado ao Estado, seja capaz de compreender a importância da articulação federativa e o que supõe respeitar o espaço de autonomia dos municípios e da União, mas também defender o espaço estadual. Por que é importante isso? Primeiro porque o agente público tem um compromisso com a ordem jurídica. E foi a ordem jurídica brasileira, a partir da Constituição, que estabeleceu essa divisão. E, portanto, é preciso que se defenda o espaço do Estado, de autonomia do Estado. Mas tem uma outra razão que eu diria que tem a ver com a eficiência e a própria eficácia da gestão pública. É nos espaços locais e regionais, quer dizer, nos municípios e nos estados, que surge a oportunidade de inovações frequentes. É onde novas formas de gerir aparecem e acabam afirmando o seu valor. Vou dar um exemplo. Existe, nos quadros da administração pública, além do servidor efetivo, aquele que fez concurso, vai adquirir estabilidade, existe cargo em comissão, como todos sabem, em que se nomeiam pessoas independentemente de concurso público. Pois foi nos estados que nos últimos anos e nos municípios surgiu a prática de se fazer processos seletivos. Não concursos públicos, mas processos seletivos para nomeação, por exemplo, em matéria de educação, de diretores, de coordenadores, que muitas vezes acabaram sendo indicados e escolhidos, servidores efetivos que mostraram que tinham uma visão, um plano para aquele momento daquela função. Esses processos seletivos que deixam espaço para a política, para a escolha do governador, do secretário, mas que procuram colocar um pouco mais de consistência na escolha daquele que vai ser um líder, essa experiência tem sido muito positiva e tem melhorado a educação brasileira nos estados que têm adotado esse tipo de solução. Mas isso nasceu no espaço de autonomia que municípios e estados têm. O estado de São Paulo, recuando um pouco na história, foi responsável por fazer avançar na década de 70 a legislação de licitação, porque usou o seu espaço de autonomia legislativa para fazer uma legislação de licitação que depois influenciou na lei nacional de licitação. De maneira que os estados e municípios, eles têm autonomia justamente para avaliar. E é preciso que os gestores estaduais, eles usem esse espaço de autonomia, briguem por ele, defendam, mas usem esse espaço de autonomia para criar. Claro que balizado pela lei, isso é muito importante, é fundamental, mas para experimentar a experiência, experimentação no nível local, no nível estadual, permite gerar dados eventualmente para mudar as normas nacionalmente. Então, eu acho que isso mostra o valor da federação. Não é fácil compor a conflitos, mas também leva a avanços pela experiência. Professor, o senhor trouxe para a conversa os temas da eficiência, inovação e eficácia. E eu queria trazer aqui para a nossa entrevista um texto do senhor chamado Direito Administrativo dos Clipes e dos Negócios. Nesse texto, o senhor afirma que tomar riscos faz parte da administração pública, que muitas vezes negociar é importante, e que o pior comportamento possível do servidor público é a inação. Por isso, a importância de muitas vezes tomar riscos, muitas vezes negociar. Como que o servidor público do estado de São Paulo pode atuar para uma política pública mais eficiente? E ainda nesse sentido, qual que é a diferença entre a ideia de um agente público detentor de um cargo e a ideia do agente realizador de uma função pública? Exercer a função pública é suportar uma carga de pressões enorme. Agora, é uma carga positiva. Por quê? Porque você está lidando com os grandes interesses da sociedade. Positiva porque você tem a possibilidade de construir soluções. Então, tem uma missão pública por trás. E é muito importante que cada gestor público possa ter consciência do espaço que ele ocupa nessa grande tarefa estatal que envolve muitos segmentos. Então, o maior risco que existe para a carreira de um servidor público é ele se transformar num número numa estrutura burocrática. E, claro, sendo o estado uma grande estrutura, uma grande organização, esse risco é grande. Ele existe. E o servidor tem que lutar para manter sempre essa sua luz acesa. Isso é, de ele entender que ele tem um espaço, mesmo naqueles órgãos que têm uma rotina burocrática organizada, mas que ele tem um espaço de construção de políticas. pode parecer que não, porque, de repente, alguém toma posse de um cargo em que tudo parece muito padronizado. E, normalmente, está padronizado para evitar problemas. Isso tem um lado positivo, porque você pega as boas práticas e, de alguma maneira, cria os formulários para essas boas práticas serem seguidas. Isso é um lado bom. Mas, em parte, porque essas rotinas são aquelas que incomodam menos gente. E o gestor público existe para incomodar um pouco. Por exemplo, para incomodar os advogados públicos. É preciso que o gestor público, que não é advogado público, incomode o advogado público. Propondo novas soluções, variações. E negociando, convencendo, entendendo as razões que o advogado público traz. O que o advogado público conhece bem? Ele conhece as normas e ele conhece o que normalmente se entende sobre as normas. Então, ele é bom para dizer onde moram os perigos. Se ele fizer alguma coisa, o gestor público corre esse risco e aquele risco. O advogado público fará bem isso. Mas ele pode fazer uma outra coisa. Ajudar a construir soluções novas. E é preciso forçar esse espaço de construção das soluções novas. Porque, senão, a administração pública se burocratiza no sentido negativo. Ela começa a realizar aquilo que incomoda pouca gente. Para de correr riscos. E gerir é experimentar. É correr riscos. Não loucamente. Quer dizer que o gestor público, ele tem um vínculo com as normas. Então, tem um limite, muitas vezes, um limite intransponível. Mas, claro, pode propor que as normas mudem. Mas existem espaços de criação. E é preciso investir energia nisso. E é justamente explorar esses espaços que compõem uma parcela fascinante do exercício da função pública. E aí, uma maneira fundamental de construir uma gestão pública mais moderna é conseguir unir as várias facetas. Quer dizer, ir lá provocar o jurídico, os advogados públicos. Ir lá procurar os outros órgãos públicos que precisam ser convencidos de uma mudança de solução. Ir aos órgãos centrais de finanças para tentar convencer de que existe espaço para alguma variação. Quer dizer, muita negociação interna na administração pública é necessária até conseguir construir soluções inovadoras. Isso requer trabalho, mas é, provavelmente, a parte do trabalho mais prazerosa. Então, vale a pena investir o tempo nisso. E, claro, fazer sempre utilizando os recursos que o poder público tem. Porque o poder público, por exemplo, do estado de São Paulo, tem recursos notáveis. Recursos humanos notáveis, capacidade instalada notável. E cabe a cada um explorar essas capacidades que estão espalhadas. Inclusive, repito, dos juristas, dos advogados que estão à disposição para dizer o que não fazer, mas para ajudar a construir o que se pode fazer de novo com segurança. Professor, todos esses desafios do administrador público que a gente tratou aqui nessa conversa estão ligados ao objetivo último da administração pública, que é realizar as necessidades dos cidadãos e da cidadã. Como que o administrador pode fazer isso ouvindo exatamente a quem mais interessa, que é a população? É possível falar em uma administração pública mais aberta, mais dialógica e, no fim do dia, mais democrática? Uma administração pública que monta políticas para atender a população, ela não pode montar essas políticas ignorando o modo como a população a vê. Então, é absolutamente central ouvir o mal-humorado do cidadão, que está irritado com as coisas, sobre como ele percebe as possíveis melhorias. Então, a construção das políticas ouvindo os cidadãos, quer dizer, criando mecanismos para ouvir, ela é muito importante. Por mais trabalho que dê isso, um dos mecanismos que vem sendo muito utilizado pela administração pública é a consulta pública de futuros atos normativos ou de estudos que são feitos dentro da administração pública como base de possíveis mudanças, que às vezes nem são de normas, mas são de rotinas, de modo de abordar os problemas. Colocar em consulta pública. Provocar a população para falar o que acha. Convocar os grupos de interesse. Por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos são importantes. Frequentemente têm pautas que não estão de acordo com as possibilidades financeiras do Estado ou até com os interesses das políticas públicas do Estado. Mas é preciso abrir esse espaço de interlocução. É preciso entender o que os vários grupos têm a dizer. Esse é o primeiro lado absolutamente fundamental. A construção por meio de audiências públicas, de consultas públicas, de rodas de conversa com os mais diferentes segmentos fora da administração pública é central para que quem está lá dentro da máquina pública tenha mais solidariedade e compreensão. Mesmo com aqueles que se opõem à política. Cria uma outra dinâmica. Dá trabalho. Muita gente vai aproveitar esse espaço de abertura de publicidade para tentar sabotar. É um risco que se tem. Mas a diferença de uma política pública que foi construída com uma pactuação mínima em termos de perenidade é total. É total. É diferente. Além de que a equipe interna se fortalece quando ela dialoga com o mundo exterior. Quando eu menciono o mundo exterior, é bom lembrar que parte do mundo exterior da sociedade é representado por outros órgãos públicos. Porque o Estado é dividido em secretarias, em departamentos que representam visões diferentes do problema. Há uma preocupação sanitária que está em uma parte da administração pública. Há uma preocupação jurídica que está em outra parte. Há uma preocupação com proteção ambiental que está em outra parte. E um dos desafios da construção das soluções, das soluções que duram, é conseguir compor as várias camadas de interesses que estão dentro da administração também. Representadas dentro da administração. E o terceiro ponto, que cada vez o direito incentiva mais, é o da avaliação do resultado das políticas. A constituição foi emendada recentemente no Brasil e várias leis têm sido editadas cobrando a avaliação das políticas públicas e da ação dos agentes públicos. Quer dizer, a população avaliando, tem uma opinião do cidadão, os próprios agentes públicos avaliando os serviços, a qualidade do ambiente de trabalho, tudo isso. E estudos técnicos avaliando a eficácia, a eficiência da aplicação dos recursos. Tudo isso é um modo de ter outras visões sobre o funcionamento das políticas. E aí, portanto, é um modo de gerenciar que é muito diferente daquela atuação personalista. Que muitas vezes o gestor acaba sendo levado a tomar pelo medo da interação, pelo trabalho que a interação dá. É muito complicado, dá muito trabalho. Mas essa visão voluntarista, ela é muito imediatista. E depois, para a defesa inclusive jurídica das políticas públicas, não há nada como um processo de diálogo bem feito. Então, é muito importante que essa visão mais democrática sobre gestão pública seja adotada pelo gestor público. Favorece inclusive a defesa perante os órgãos de controle. Acho que esse é um novo caminho. O gestor público contemporâneo é democrático nesse sentido. Ouve os outros, fortalece a sua política pela construção coletiva. É assim a tendência em toda administração pública contemporânea. Quer dizer, não basta ouvir só os juristas, tem que ouvir a todos. Os juristas são um segmento. Importante, eu diria, eu sou dessa área. Mas é preciso compor. E tem muitos enfoques que não são só jurídicos. E, trazendo outros enfoques, o jurídico fica mais rico. Ele muda, inclusive, o seu modo de abordar os assuntos. Muito obrigada, professor. Pessoal, a gente encerra por aqui essa entrevista. Eu agradeço muito ao convite da IGESP para essa oportunidade de entrevistar o professor Carlos Dari. A quem agradeço muito a generosidade em compartilhar toda a experiência e conhecimento. Eu tenho certeza que a gente sai daqui com novas ideias de como fazer uma administração pública mais próxima da população e mais eficiente no atendimento a todos. Muito obrigada.